O garoto abandonado na Bahia é capitão de areia O garoto abandonado na Bahia é capitão de areia O garoto abandonado na Bahia é capitão de areia O garoto abandonado na Bahia é capitão de areia O garoto abandonado na Bahia é capitão de areia O garoto abandonado na Bahia é capitão de areia O garoto abandonado na Bahia é capitão de areia Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma